Música Ae galera, bom dia Tudo pessoal aí Vamos aqui em busca do primeiro carregamento da semana Graças a Deus aí Bora que bora Começou a semana com chuva Vestiva Bota o carregamento lá e eu faço mais nos vídeos Beleza Falou Um abraço galera, até o próximo aí Até o volto Não deu pra filmar carregando ali Estamos aí Descendo aqui, positivo Chegando lá embaixo lá eu já Faço os comentários Bora que bora Chegou assim Queria ter filmado na pedreira lá Mas não deu Estamos aqui Ficou Baixo Beleza Tamo aí Bora pra mais um Aí galera Primeiro carregamento Bora fazer ali o descarregamento Pensei que ia ficar muito seco Ficou muito baixo Ficou mais baixo Ficou mais baixo ali Só que não tem como eu andar com a bolsa totalmente vazia Senão ele tá pegando seco Tá pegando com o patente Então eu tô tentando andar aqui com 30 de pressão Que agora eu tô na rodovia aqui Aqui tá de boa Se pegar uma estradinha mais ruim ali Tem que botar um pouco mais de pressão Senão pega a frente do chão Agora carregado ali Ele ficou Uns 15 centímetros do chão Agora não ficou tão Tão vendo que vai dar aí Tão vendo o tempo correr no calendário Positiva E aí bora que bora Semana aí começou com muito Pra car 2 ó Tá chuva aí só pra sujar as alcoó Cê tá noido Bora que bora Cê tá noido Cê tá noido Chegamos no lugar Pra fazer o descarregamento aí Bora Aí ó Chegamos fazendo descarregamento Olha só a vida do caçambia Não tem como não sujar o caminhão Aí ó Tá doido Aí é pra acabar hein Olha só a gente fica Aí ó Olha só a gente fica Não adianta descarbrar Vai vendo Só barra hein Você tá doido Bora que bora Não tem como não sujar o caminhão Mais um dia de serviço Já começamos a semana com muita chuva Beleza Beleza Finalizar aí ó Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E deixa os comentários Positivo Positivo Dejalminha por cá Agrupamento vai ser no FKC 018 vai ser na unidade Positivo Boa semana pra nós aí ó E a chuva tá daquele jeito hein Você tá doido